E aí Boa boas pessoal. O meu nome é XIII, estou aqui para vos trazer mais um Episódio de Rogue Warrior. Sendo que, este vai ser o último Episódio desta série incrível. e a pessoal...este é mesmo o último Episódio de Rogue Warrior. Já estamos no último capítulo. Acho que estamos no último capítulo. Se não for este último episodio é o próximo. Mas é este último episodio. Garanto o boost. Garanto o boost. Que este é o último episodio. Ah! Finalmente! Já estava farto desta serie incrível. Ai pito. O que tens a dizer em tua defesa? Põe estás triste que é como eu. Também estou triste por esta serie estar a acabar. Mas pronto. BOTATO! BOTATO! Acho que na altura eles estavam com uma crise de batatas. Acho que não tinham batatas suficientes. No campo. Mas agora acho que... Acho que melhorou. Não sei. Mas bem pessoal. O que eu ia dizer? O que eu ia dizer? O que eu ia dizer basicamente é que pronto. Como este é o ultimo episodio. Vai ser um episodio especial. Isto porque... É o ultimo episodio. Exatamente. Continuo a ficar impressionado com estas kills. Não sei. O que eu ia dizer? Não sei. É o ultimo episodio. É o ultimo episodio. É isso. É o ultimo episodio. É sério. É o ultimo episodio. É o ultimo episodio. É o ultimo episodio. Eles continuam a vir e continuam a ser limpos mesmo. Vocês pensam que me matam, mas estão muito enganados. Continuam a ficar tão enganadinhos. Batatou! Não tem culpa que eu tenha nariz de batata. Não é que se vocês continuam a me insultar, eu aniquilo a vossa raça toda. E agora vai haver eco. Não, não pessoal, eu fiz isto de propósito. Era só para fazer isso. Ah tu sei, tu és tão despassadado. Viram aquele efeito das físicas? Brutal. Eu fico maravilhado com este jogo. Estou bastante maravilhado. Porque não é todos os dias que se morre. É difícil. É um jogo difícil. Eu não sei qual é a bossa. Por que é que não gostam deste jogo? A sério. Este jogo só... Tem uma nota de 29. Em 100. No Metacritic. Estou a falar a sério. Mas o jogo nem é mau de todo. É muito mau. Mas não é mau de todo. A verdade seja dita, não é? Apenha isto. Apenha isto, mano. Ah, não apanhaste. Que se reventou, não apanhaste. Senão o som tinha sido mais a bafar-me. Perfeito e Perfeito. 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 Buda! Rasul! Eu acho que o Frank gosta muito desta música. Toma. Cala. Aliás, quem me aconselhou este jogo, para trazer para o canal, foi este Pit, o fucking Pit. Gosto tanto de ti, fucking Pit. Mas de mau joia é de moça. E porquê que eles andam com aqueles capacetes de soldar? Bouvier? Não é Bouvier. É capacetes de soldar. Eu adoro, é tipo, o gajo está agaixado, eu vou lá para esfaqueá-lo, ele põe-se instantaneamente de pé, e fica com um ar muito surpreendido. Vem, virem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Antes só jogava esse tipo de FPS. Mas realmente está de ser Rogue Warrior. Brutal. Sabem quanto é que dei para este jogo pessoal? 2 euros e meio. E foi caro. Acho que até por 1 euro era caro. Este jogo até por 1 euro era caro. Mas pronto. Até deu para fazer uma série e tudo. É verdade ou é mentira? Deu para fazer uma série ou não? Ah! Sempre... Uh! Pen shake! Nice! Estamos aqui numa cozinha. Isto é uma cozinha? Não sei se é uma cozinha. Isto é uma cozinha mano. Com uma porta tipo... E um frigorífico vazio. Se calhar não tenha batatas. Mas quem é que põe batatas num frigorífico? Não sei. Nem sei se é compatível meter batatas num frigorífico. Não sei. Fica a questão no ar. Est tumultor. InsSpiritual Mas tentando descobrir. Kingdom of Duty's bat, sert Soccer.... AA fen los! Tumultor da bola! Tumultor da bola ehtem. Tipo! Eu devo entregar Alright! Tumultor das Fracass災.... Eu abri o extentor. O extentor. Eu quero te pegar. Eu quero te pegar como um pão. Não, não duro. Que brilho. Yeah, yeah, mano. Oh, oh. Die, motherfucker. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ticca, ticca, ticca! Ah! E a minha gente. E a minha gente. É incrível. Eu sei. Eu sei que é incrível. E outra vez o gajo boeda surpreendido. Oh meu Deus! Eu estava tão distraído aqui na minha vida a defender-me. Como é que o gajo aparece-me assim de repente e mata-me? Tipo, é escusado estar a fazer reload mas eu sei. Mas eu sei. E fiz reload. E fiz reload. Eu gosto de andar muito reloadado. Granati? Granati? Não. Tu amigo não. Não. Já vos disse. Não é compatível. Se fosse compatível, tudo bem. Não é. Mas... Não é. Granados para baixo. Outra vez. Fazer reload. Outra vez. Matar manos. Outra vez. Colocar explosivos. Outra vez. E depois temos um final explosivo. Óbvio. Outra vez. Um. Outra vez. Agora que você pode comprar um alimento especial? Um. Um. Já está. Perfeito. E que? E perfeito. Mas vocês já me conhecem tão bem. Acho que vou mudar de arma. Espera esta. Comenda especial. Explosions e tudo. Agora vamos com a nossa capa. A nossa capa de super-homem. Acho que tem ali mais um missile que eu tenho que pôr uma bomba, não é? Ou algo de jane. Não sei. Deixa-me fazer reload, mano. Seja mal para mim, mano. Já está. Ainda tem ali um gajo lá ao fundo. É esta aqui. Vou ter aqui a bomba exclusiva. Então. Aqui vem a bomba. Pessoal. Estamos mesmo a chegar ao fim. Estamos mesmo. Mesmo. Filha da mãe. A chegar ao fim. Pessoal. Não fiquem triste. Não fiquem triste. Não fiquem tristes porque... Opa. Está tudo no meu canal. Podem ver e rever esta série maravilhosa. Não se vão arrepender. Aliás. Eu quando não tenho nada para fazer. E quero me divertir. Jogo isto. Então... Quero ver. Não se vestiu para nada. Presente para o Admiral Payton. Diga-lhe que é uma evidência para a defesa do meu court-martial. Você conseguiu. Eu ouvi que os Gommis costaram-te dois bons meninos, Commander. Desculpe. Não é tão desculpe quanto aqueles malditos. Então pessoal, se vocês gostaram desta série, metam um like. E subscrevam. Se não gostaram, metam um dislike, mano. Fui. Beijinhos, abraços e pau. Olha só que parte de зд 300. avocas estão esv Kapcela. Os maiores no 20 por Partnership. Essas Ferrenhas estão em todos para a venda. áfico de fuga. agerIDwn chamas. manンボelo分cante vara ہueses da tecnologia. doре dos poいた aqueles. Facebook. E aí 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 E aí